Pra vocês a filmagem de uma árvore que caiu ontem à noite, na hora da chuva, aqui na rua Lauderini Castorini, no bairro Tijuca. E o mar ali, a água que tá vazando desde ontem à noite, a árvore que caiu afetou a rede elétrica. Por enquanto, até agora, ninguém vai retirar o tronco e nem mexer na rede. Bom, a Prefeitura de Contagem alega que não teve, não recebeu nenhum registro de reclamação pra retirada dessa árvore, mas que vai enviar uma equipe ao local pra fazer o serviço. Já os bombeiros disseram estar cientes da demanda, mas alega que estavam priorizando casos de quedas de árvores que oferecem risco à vida ou ao patrimônio. Tem imagens de flagrante, alguma denúncia ou curiosidade? Envie pra gente pelo WhatsApp 88141360. Se quiser falar conosco, ligue 32376085. Ou mande mensagem pelo Twitter, arroba Laura Lima LL ou arroba Jornal Alterosa. Ou seja, ou seja, o professor da URV, da URV, da URV. Ou seja, o professor da URV, da URV, da URV, da URV. Então, vamos lá.